Música Aquele beat cabuloso pra mim se desenvolver Vai morrer ou vai matar? Então levanta a mão pra cima pra zona leste tremer Vai morrer ou vai matar? E vem no ô É, vem na contagem Achei o tempo do beat junto com a plateia É desse jeito, meu mano, isso é poucas ideia É zona leste, eu tô de volta Porque quando eu venho aqui os MC precisam até de escolta Precisa ir embora até escoltado Sabendo que o basque vai tá aqui fica assustado Nós é do mesmo time, é de igual pra igual Mostrando que eu te respeito, ataco com força total Porque se não fosse de igual pra igual no respeito Eu não ia vir com os dois pés no peito Porque nós mesmo sendo do mesmo time da improvisação Eu tenho a meta pessoal que é ser campeão Até a sirene tá tocando Até outro bagulho tá chegando Porque o Jorginho tá rimando mal Sirene tocando a ambulância, o menino vai passar mal Vamos ver, vamos ver, vem geral Falou um bolão, hein Essa é a história de um anão que deschavava O anão deschavou Será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Satisfação basque, é nóis Vem na contagem, vem, vem Rimaze 3 Tudo bem, é seu retorno Com dois pés na porta Só que eu acho que suas rimas deu ideia torta Dois pés na porta Isso aqui é uma prova Com dois pés na porta Comigo é só pé na cova Entendeu? Por isso mesmo, vamos rimar Eu acho que o seu caminho eu vou ter que explicar Então calma lá nessa questão Aí é meu retorno Volta pra casa, eu sou o novo campeão Então, cê sabe muito bem que eu tô matando E independente, a gente é o mesmo plano Meta de ser campeão, eu vou além Já que esse é o retorno Junta as malas e volta semana que vem É fraco Por isso mesmo, cê sabe, eu bato Pois eu mando rimar certeza que esse é o renovo É muito zica na sua cara, eu taco fogo Cê representa a Leste, cê é seu representante novo Eeeeeee Tá maluco, caralho Aê, vamos lá Pronto só com aquela vontade máxima Pensei que ele ia rimar Eu falei, mano, eu tirei round errado Vamos lá Barulho, quem gostou das rimas de bosque Amizade é tudo Diferentemente Barulho pra quem gostou das rimas de Jorgin Certo, correto Pela plateia Jorgin Jurados em 3, 2, 1 1 a 0 Jorgin, mas nada está perdido Basque Tudo que vai Aê família, eu tô sentindo vocês meio mais ou menos Mas a gente não veio aqui pra ser mais ou menos não, certo? Vem geral com a mão lá em cima Vamos ser Como? Naquela energia por completo Vem geral com a mão lá em cima Vem geral, vem geral Vocês aqui também participam, tropa É, participa com nós Vou, 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 vou Na contagem Rimase 3, 2 Yo, yo Então vamos sem grito, ele faz apelo Então sinceramente na batalha eu já vou fazer um atropelo Arranca sua cabeça, depois o ser é pelo Pra quem precisa grito se o sete desespero Então, você pode entender que tá eleito Por isso que eu faço nessa base, eu já invisto E você toma no cu, é sem basilisco Porta a cruz no seu peito, mas não se compara a Cristo Entende? Por isso mesmo, rimata à toa Ajoelho e hora pra ter uma resposta boa Porque o Vasco é assim, pra tentar se crescer Ele pega no mic e vem desmerecer Já eu sou diferente, pode crer Eu sou aquele, observar e absorver Mas se absorver E você entende com certeza essa proposta Eu sou todos os ataques pra deixar você sem resposta Demorou Vamos que vamos, rapaziada Vem com a mão com alto Vem com a mão lá em cima Uou, uou, uou Ah, olha as ideias desse cara É mó vacilão Vem gritando Caralho, eu sou o novo campeão Novo campeão, que coisa linda Tô três meses sem colar E você não foi campeão da leste ainda Como que eu vou acreditar em você? Aí, Jorginho Você tem que se fuder Sou o maior campeão Só que ainda não ganhou Vota em Jorginho para vereador Porque tá prometendo e não tá cumprindo A minha farsa, você sabe Cê não batalhar comigo Falou que eu não carrego a minha cruz E realmente, mano Eu não me compara a Jesus Mas eu carrego a minha cruz sim E a cruz que cê carrega É nunca ganhar de mim É essa cruz que você vai batalhar É essa cruz aí que você vai carregar E pra todo mundo eu grito alto E você que tá com diamante no peito Mas cê não brilha no palco Certo, correto, nada duvidoso Jurados Em três, dois, um Terceiro round na casa Vem quem começa Jorginho que começa Você que tá disperso aí de fundo Encosta mais pra cá Você que tá disperso aí de canto Encosta mais pra cá Vamos mandar vibe foda Nesse terceiro round, mano Deixar os MC como motivadão Olha pra pessoa que tá do seu lado E fala assim, ó Vem com a mão lá em cima Vem com a mão lá em cima Vem geral Vem com a mão lá em cima E vocês? Não vão vir com a mão lá em cima não? Vocês aqui do lado também? Vem Vem geral, mano Nós só vamos deixar dropar o beat Quando eu tiver Todo mundo com a mão pra cima Nessa porra Todo mundo faz parte Vem geral DJ O que vocês querem ver? Mano Brown em raridade É o rap É o funk O que vocês querem ver? Funk Vem, vem Mata ele, cara Excelente, cara Beat Sabota me inspira Sabe que esse é o conteúdo Pois vim do país da fome Hoje eu vou pro país de tudo Calma Porque isso é tão óbvio Diamante é só um objeto Reparem meu bilho próprio Então Cê tomou na cara É mais um episódio Pois eu sei que você Rima a base do ódio Sou o maior campeão E faço algo que preste Maior, mas pra mim É o mais incompetente da leste Só se for pra você Você grita muito E não tem muito pra dizer Porque seu brilho próprio Pode apagar Eu mesmo não brilhando Continuo a brilhar Ele falou do Sabota Só que cê é otário Quem rima tá aqui Quem não rima aplaude o adversário E nesse caso Meu truta é você Posso ser o maior campeão Que eu tenho algo a dizer Ser campeão não é só Quantas vezes cê ganhou Quantas vezes cê caiu E depois cê levantou Uou Então vamos ver Rima preserva Hoje nós vamos ver Se você aprendeu com a queda Quero ser o campeão Quero ser ligeiro Quando assim ser campeão O importante é sentimento verdadeiro Sentimento verdadeiro Da hora Beleza Você tem o sentimento verdadeiro E vai ser da tristeza De ter perdido Cê entendeu Seu arrombado Eu sou campeão Que levanta Você é o nocauteado Não sou nocauteado Cê sabe Eu vou mostrar Sou aquele que quando cê Se machuca Vem rimar no lugar Você tá me entendendo Rima que é hilário Fique no banco Use sua rima Aplauda o adversário É Mas você mandou O que eu acabei de mandar E você não ia rimar melhor que eu Nem se eu machucar Sabe por que? Eu sou rima Você é flow Mesmo lesionado Eu faço mais de dois mil gols Difícil é trazer um só flow Mas você sabe muito bem Que você não faz show Faço mais de mil gols E agora vai perder Faço mil rimas E mil modos Só pra ganhar de você É Faz tudo só pra ganhar de mim É Não vai ganhar se tiver rimando assim Eu não trago um flow Mas eu não fico puto Mesmo sem flow Eu trago trezentas punch por minuto Fechou 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 Fechando Família Vem geral Qual que ela vai ver Vamos fazer muito barulho Pra essa batória E já vamos na votação Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou Das imagens de Jorge Diferentemente Barulho pra quem gostou Das rimas de Bosque Jurados em 3, 2, 1 Bosque passando Mas aí família Muito barulho pro Jorge Da hora